Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Erika Santos, criadora desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, primeiramente eu peço desculpas aí a minha falta de vídeo. Eu ainda estou de repouso, né? Ainda tenho mais 40. Ai, não aguento nem falar. Tenho mais 40 dias de repouso ainda. E, para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia há uma semana atrás e ainda tenho mais 40 dias de repouso. Então, eu não estou andando muito, né? Ainda mais pelo quintal, assim, porque o sol estava quente. E eu estou, assim, evitando o sol. E aqui no meu quintal, por ter pedras, parece que o sol é em cima e embaixo. É muito quente. Então, eu estava evitando pegar sol. E hoje amanheceu nublado. Daí eu falei, ah, hoje eu consigo ir até a minha bancada, ver as minhas meninas e falar um pouquinho com vocês. Então, gente, a minha demora em pôr vídeo é essa. Quem já acompanha, sabe da minha cirurgia, sabe que eu estou de repouso. E quem não, eu já estou explicando agora, tá bom? E, gente, a gente vem, né? Olhar as meninas da gente. Olha que lindeza. Já tem uns diazinhos que eu não venho aqui. Bom dia, marido! Está aqui o meu marido, que está cuidando de mim, graças a Deus. Lando a surra todo dia. Muito bem. Está cuidando muito bem de mim, da casa. Fala do meu canal também. Fala do seu canal. Fala você. Fala aí você. Ele está falando para vocês, dar uma passadinha lá no canal dele. Que agora ele está voltando a criar os bichos que ele gosta. E está soltando vídeos para vocês lá, tá? Então, para quem não sabe, o canal dele é o Mazinho Plantas e Cia. Vou tentar deixar a foto do canal dele aqui para vocês, tá bom? E é isso, gente. Tenho que pôr a plaquinha nessa daqui, ó. Rosa de Jade, né? Porque senão eu mesma vou esquecer. Ai, eu tenho que vir, ó, fazer limpeza, gente. Mas sabe como a gente... Eu estou me sentindo presa. Estou me sentindo presa. Porque não posso correr. Não posso fazer esforço. Então, a gente fica assim meio... Olha essa chocolate, Ruffles. Que linda que ela está ficando, gente. Está ficando linda. Está crescendo agora. Na hora que eu estiver boa, daqui 40 dias. Que ódio. 40 dias. Meu pai de céu. Aí eu volto meus afazeres normais, né? Olha. Então, essas folhinhas secas, normalmente, eu passo pela semana. Já vou fazendo a limpeza. Mas ainda não deu. Olha como está linda essa língua. Meu Deus. A gente fica, vamos supor aí, uns dois dias sem ver as meninas da gente. A gente já fica... Olha. Essa aqui é Japão com Marrogani. Olha. Zorro. Afterglow. Afterglow estava bem grandona. Não, gente. Perdão. Não é Afterglow, não. Ela é parecida, mas não é, não. A outra está ali. Essa é a Zauberblame. Zauberbleme. Ou Zauberblame. Está linda. Quem lembra quando eu fiz a pó da decapitação, não sei como vocês preferem, da Ampe? Olha, ela já está desenvolvendo. Estava desse tamaninho aqui, olha. Já está desenvolvendo, crescendo aqui. Olha que linda que está a minha mandala. Quindine. Vamos ver se a memória ajuda. Não ajuda. Deixa eu ver se eu acho plaquinha. Ai. Posso baixar muito. Deixa eu ver se eu acho plaquinha. Esqueci, gente. Esqueci o nome dessa linda. Candy White. Minhas glauquinhas ali. E aqui vamos. E aqui vamos. E dá uma saudade, né? A gente fica aí dois dias sem ver. Já dá uma saudade. De ver minha... Quem é que essa menina está resmugando aí? Isso aí é uma chorona. Eu do céu. Olha aqui como está linda. Essa... Mandala Perfect. Tá? Um escândalo de linda. Aqui, ó. Aqui é a Afterglow. Elas são parecidas, porém... São diferentes. Minha Afterglow. Eu cortei ela. Estava bem grande. E ela está aí se adaptando. Quem mais? Quem mais? Aqui eu tenho meninas novas. Olha. Aqui é a Rainbow. A Lynn. Papa Geno. Olha que cor linda que está essa menina. Olha. Hoje nem está quente e ele está abrindo. Lindão. E é isso. Ontem eu não estava muito bem. Não sei se foi o calor. Estava muito abafado. Muito quente. Mas hoje eu amanheci melhor. Graças a Deus. Olha que fofura. Essa híbrida André Emer. Está linda. Está linda. Cadê? Cadê? Aqui. Olha. Olha isso aqui, gente. Eu não sei se está ainda na época ou já está acabando. Eu espero que esteja acabando. A época dos pardais. Olha. Minha Laui estava toda branquinha de novo. Aí eles começam a sassaricar aqui em cima dela. Graças a Deus que eles não comem. Porque eu enchi de naftalina aqui também. Para evitar eles. Graças a Deus que eles não comem. Mas olha. Sassarica tudo aqui em cima. Vocês miseráveis. Aí tira a pruína da minha menina. Olha como estão lindas aqui embaixo. Ai, estão muito lindas. Tem algumas que eles andaram bicano. Olha que fofura que está esse vaso de clavatum. Está um escândalo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa aqui por baixo. Olha que linda que está essa aqui, gente. Ela está no... Ela pega um tom roxo. Está linda. É a Rubela. Rubela. Olha que linda. Ah, gente. Essa daqui eu achei o nome dela. Eu não estava encontrando. Eu já vendi muito dela. Eu acho ela tão linda. Ai, tem alguém me espinhando aqui, ó. E isso aqui? Será que é um... Um pedacinho de madeira ou um besouro? Vai saber, né? Cadê? Deixa eu mostrar para vocês ela de perto. Olha. Eu já vendi muito dela. Ela é linda. Fica linda. Ela é a gavói de mira. E eu tinha perdido a identificação. E não conseguia encontrar a identificação dessa menina. Mas... Eu tenho até que pôr a plaquinha. Senão eu vou esquecer de novo. Mas está no catálogo. Olha essa daqui, gente. Depois do replante. Ela já deu uma guinada ali, ó. Já deu uma crescida. Olha que cor linda. A metálica. Olha que cor linda que ela está. E eu sinto que ela cresceu já. Olha. Ela já cresceu depois que eu coloquei ela nesse vaso maior. Está vendo? Ela estava bem estressada. As folhas amareladas mais baixas. Está muito linda. Olha. Olha o tamanho da rubela. Se erra. Se erra, gente. Uma rosetinha pequena. Faz uma colônia maravilhosa. Olha essa agave. Essa mini agave. Que fofura. Handrops. Olha que fofura que está. A gente vai só namorando, né? Só namorando. E é isso, gente. Essa daqui também. Eu fiz o corte dela recentemente. Deixa eu ver se ela já pegou. Ela está durinha, ó. Então, ela enraiza bem rápido. Está vendo? Fiz o corte recentemente. Ela estava bem comprida, assim, a alta. Ela não espalha. Ela cresce para cima. Tirei várias mudas. Está lá enraizando as mudas. E é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Já vou voltar. Vou voltar lá para dentro. Sentar um pouquinho. Tomar meu café. Estou esperando o café ficar pronto. E... Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Olha a Virginia Lee. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Que o próximo vídeo esteja melhor do que esse. Beijos no coração de todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.